Saraújo, subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, e o Coronel Fábio Barbosa Bizepa, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Para darmos início, passar a palavra ao Coronel Castilho. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar representando aqui o Coronel Alves, comandante da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, e quero, nesta hora, neste momento, parabenizar brilhantemente a ideia do nosso senador Medeiros, com relação ao marco normativo que estabelece regras, diretrizes ou características para atividades e seus resultados. Isso é muito importante, porque segurança é cara, segurança é respeito com a dignidade do ser humano, tanto do policial militar como da sociedade como um todo. Iremos fazer uma breve apresentação. Como o tema é amplo, nós vamos fazer uma apresentação, falar um pouco de algumas experiências que aconteceram na frente e para trás. Por frente e para trás. O laser é o vermelho. É o vermelho, não é? A primeiro aprimoramento do marco normativo sobre a produção de equipamentos utilizado pela Instituição Policial do Brasil. O coronel Glei Alves de Almeida Castro já comandou o Batalhão de Polícia Militar de Sinop, o Batalhão Ambiental, o 4º Batalhão de Vajagrande e o 3º Batalhão de Cuiabá, também coordenador de Polícia Comunitária da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Hoje, é o atual comandante-geral da nossa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O Brasil é o segundo maior fabricante de armas leves no Ocidente. O país tem 17,6 milhões de armamento. A produção e comércio cresceu progressivamente nos últimos 30 anos, principalmente durante o início da ditadura militar, entre 1974 e 1983. Hoje, a indústria movimenta aproximadamente 100 milhões por ano e está concentrada em três principais fabricantes, Taurus, CBC e Imbel. O Brasil, nos últimos anos, em quantidade, é maior exportador de armas curtas para os Estados Unidos. A maior parte desse volume pertence a Taurus. A CBC, por sua vez, tem monopólio da produção de comércio de cartuchos no Brasil e a Imbel está mais voltada para o mercado militar, com a produção de fuzis de assalto. Os Estados Unidos são o maior comprador de armas brasileira. Quanto à posse de armas leves no Brasil, observa-se grande heterogeneidade dentro dos Estados do país. Enquanto em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, predominam as pistolas e em regiões agrárias, como Roraima e Mato Grosso, os revólveres e fuzis são mais comuns. 57% do armamento que existe em território brasileiro é ilegal. De acordo com estudos que têm a posse da maior parte dessas armas, são criminosos ou indivíduos que compram os artefatos no mercado informal para uso privado. Problemas com armas de fogo. O mercado de arma para os brasileiros não parece promissor. Dados obtidos pela revista Dinheiro, junto ao Exército Brasileiro, mostram que a produção de armamento no país caiu de 768 mil unidades em 2012 para 484 mil em 2014. A empresa brasileira Taurus era líder em vendas de armas leves nos Estados Unidos, mas começou a sofrer com grandes problemas de falhas em seus armamentos. A Taurus possui acordo em uma Corte Federal dos Estados Unidos, concordando em pagar 30 milhões de lindizações, custas processuais e campanhas de recal por conta de risco de disparo não intencionais de suas pistolas e revólveres. Em 2015, até setembro, o prejuízo líquido da Taurus somava 248 milhões. Tem um caso aqui que eu quero mostrar para os senhores, recente. Um ano atrás, no dia 15 de fevereiro, o americano Donald Simmons, morador do estado de Alabama, recarregava sua pistola Taurus PT-609, calibre 9 milímetro, quando a arma disparou acidentalmente. A bala o feriu na mão, atingiu de raspão o braço de sua esposa e se alojou no pescoço de seu filho, de 11 anos, matando o garoto. No dia 4 de abril de 2014, o investigador Renan Stefano Bellini, 28 anos, quando chegou em sua casa, percebeu a presença de criminosos quando efetuou um disparo no tórax do primeiro bandido, mas sua pistola parou de funcionar por causa de uma pane de chaminé, logo no segundo disparo, momento em que o bandido alvejou o investigador. Aqui está a pistola, a pane e o investigador lá em cima. Um deputado e um senador democrata apresentaram um projeto para cancelar a polêmica da PLCCA, lei assinada em 2005 pelo então presidente George Bush, que exime de culpabilidade os fabricantes de armamento pelo uso dos produtos. A democrata Hillary Clinton, candidata a presidente pelo partido, é favorita na disputa, já indicou que deve apoiar esse tipo de ação. Se passar, a lei pode dar início a uma nova fase na indústria bélica, que terá de ser mais cuidadosa no que se refere à sua criantela. Enquanto fabricantes de armas de outros países não entrarem no Brasil, as fábricas nacionais nunca serão obrigadas a melhorarem seus produtos. Dentro da política de fortalecimento da segurança, em 2015, o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, realizou a entrega de 600 pistolas Croc, tida como instituição com uma das melhores do mercado. Segundo o governador, em oito meses de gestão, a PM tem demonstrado um excelente serviço, mas tem plena consciência de que é preciso promover todas as condições de trabalho que passam por investimentos em equipamentos, armamentos e capacitação. Problemas com viaturas. Policiais dizem que há falta de manutenção. Entre as reivindicações mais comuns das polícias militares está a manutenção das viaturas utilizadas todos os dias pela corporação e também pelos coletes e munições vencidas. Uma sequência de acidentes com viatura da Polícia Militar do Distrito Federal, que resultou inclusive na morte de um cabo, fez a corporação instituir uma comissão que viajará aos Estados Unidos para aprender com a Polícia de Michigan sobre segurança de veículos. A Polícia Militar do DF adquiriu 308 veículos pageiro em 2012 e optou por veículos mais altos, segundo a corporação informou ao Jornal de Brasília à época, para que pudesse subir meio fio e passar por terrenos irregulares. A falta de estabilidade dos veículos, no entanto, já tinha sido apontada pela corporação a quase um ano, quando, após uma sequência de acidentes, decidiram que os utilitários de luxo não seriam mais usados por grupamentos que trafegavam a mais de 60 km por hora. O próprio fabricante indica que não pode trafegar em velocidade alta, principalmente em curvas. É preciso os carros que ofereçam muito mais segurança, mais adequado para a defesa da população. Um caso recente, no dia 18 do 2, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis capotou na BR-163-364, sentido Cuiabá, depois que o veículo desestabilizou ao desviar de um buraco na manhã da quinta-feira passada. O governador Pedro Taques, em 2015, entregou 27 viaturas para 27 municípios no interior do Estado. As caminhonetes L-200 Triton serão usadas pela Polícia Militar e fazem parte de um lote de 50 veículos alugado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, Fábio Galindo, afirmou que as novas viaturas já possuem padrão internacional de identidade visual e ressaltou que a SESP trabalha para que todos os municípios recebam novos veículos. Hoje em dia, a polícia mais equipada do país é a de São Paulo. Em 2015, o governo do Estado investiu cerca de R$ 30 milhões em seis veículos importados e mais R$ 14 milhões nas armas de fogo. As viaturas podem transportar cerca de 24 policiais militares e são equipadas para ultrapassar obstáculos com valas e fossos, além de transporem profundidade para tráfego submerso em água. Os veículos equipados de GPS com mapas, rotas e referências e contam com sistema de transmissão de imagem captada por câmara de visão noturna também podem circular em condições de baixa luminosidade. Sobre as armas, foram compradas 5.992 pistolas de calibre 40, com preço total de R$ 11,7 milhões e 2.000 espingardas de calibre 12, no valor total de R$ 2,4 milhões. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, companheiros das co-irmãs, nós estamos aqui representando o comandante-geral, o coronel Alves, e quero agradecer a brilhante ideia do senador Medeiros que está projetando, estabelecendo regras e diretrizes para que no futuro bem próximo, com a responsabilidade não só dos Estados, mas do Governo Federal, para que possamos ter as regras, as diretrizes, para que todas as polícias militares, polícia civil, polícia federal, rodoviária, tenha equipamentos que possam realmente trazer a segurança do policial como um todo e, consequentemente, a segurança da sociedade brasileira. A segurança pública, ela não é barata, mas nós temos que ter realmente a responsabilidade, como está tendo o senador Medeiros, colocando nesse marco de diretrizes e normas e regras para que nós possamos, num futuro bem próximo, termos realmente a segurança que nós sempre almejamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quero agradecer e coloco à disposição de todos para perguntas eventuais. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Castilho, pela sua apresentação. Eu passo a palavra agora ao Eduardo, ao passo também que parabenizo do Coronel Castilho pelo tempo, foi preciso, avisando aos convidados, como nós temos duas mesas, são dez minutos para cada, com a tolerância de mais cinco para terminar a apresentação. Eu passo agora a palavra ao Eduardo Ás de Sá, ele que é chefe de gabinete do Departamento de Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Medeiros pela brilhante iniciativa de discutir um assunto tão importante quanto os equipamentos de proteção e os equipamentos de segurança a que os policiais do nosso país fazem uso. E eu quero agradecer essa brilhante iniciativa. Inicialmente, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ele, com atuação em todo o território nacional, tem enfrentado, na verdade, notado algumas situações relativas aos equipamentos de uso controlado. Como relatado, a gente vive em um país onde existe uma escalada crescente da violência e a exposição de violência que estão expostos nossos policiais. e uma crescente escalada dos confrontos com armamentos letais. Inicialmente, em relação a armamentos, nós temos percebido que existe uma discrepância em termos de qualidade aqui dos equipamentos que são empregados pelas polícias brasileiras e pelas polícias no exterior. Temos aí um problema de regulamentação quanto aos calibres e uso de calibres, uma regulamentação feita pelas forças armadas, na verdade, pelo Exército Brasileiro, e uma restrição quanto ao uso do calibre 9 milímetros. Hoje, o calibre 9 milímetros é empregado exclusivamente pela Polícia Federal e pelas suas armadas. Nós entendemos, e aí em cooperação com o FBI, o FBI na década de 1980 fez uma migração para o calibre 40 Smith-Wesson e recentemente retornou ao calibre 9 milímetros por questão de efetividade e do calibre e por conta de situações como a possibilidade de redução de eventuais mal-uso, panes e existem outras questões envolvendo isso. Bom, quanto ainda em relação aos produtos controlados, nós temos aí um problema com os coletes brasileiros e a normatização que é utilizada para regulamentá-los no país. Em 2006, o Instituto de Justiça, na verdade, o Departamento de Justiça americano, ele regula as especificações técnicas desses coletes e, através do NIJ 0101, de 2006, reformulou as normas a respeito dos coletes a serem empregados naquele país. Contudo, o Brasil, até a presente data, adota uma regulamentação anterior, que é a norma de 2004. A gente acredita que a manutenção da norma anterior traz problemas sérios aos utilizadores desses coletes, tendo em vista que os critérios que estão submetidos na nova norma, ressalto, de 2006, são mais exigentes. Temos ainda outros problemas relacionados à compra, na verdade, à aquisição de equipamentos de produtos de menor potencial ofensivo. As polícias do Brasil, as polícias federais, polícias estaduais, se submetem à autorização das Forças Armadas, na verdade, do Exército Brasileiro, para poder adquirir, por exemplo, produtos de menor potencial ofensivo, tais como o gás de pimenta, equipamentos de condução elétrica, e nós acreditamos que esse tipo de regulamentação deve ser feita interna corporis, tendo em vista a promoção de direitos humanos e o escalonamento do uso da força. Em relação ainda a equipamentos para uso em armas de fogo, nós temos uma problemática com o uso, por exemplo, de apontadores, lasers, miras optrônicas, dentre outros, que tem uma forte correlação com a assertividade e o desescalonamento do uso do armamento letal. Ou seja, hoje, para que um departamento de polícia, e aí eu trago a experiência do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, faça a aquisição, por exemplo, de um produto que é um acessório a uma arma de fogo, é necessário se submeter uma solicitação ao Exército Brasileiro. Essa solicitação acaba gerando uma burocracia, um impedimento que nós enxergamos como não sendo tão salutar quanto a decisão interna corporis ou se submeter isso ao Ministério da Justiça. Seguindo, em relação a viaturas, a gente enxerga uma problemática com relação às especificações técnicas e os equipamentos de segurança ativa e passiva e a incapacidade em entregar viaturas à altura do nível de desempenho necessário para que seja empregado nos departamentos de polícia. Em contato com as agências americanas e agências europeias, nós vemos que existem veículos desenvolvidos especificamente para as polícias, onde existe um reforço do chassi e o acréscimo de equipamentos de proteção dos utentes do veículo. Bom, em relação às nossas questões, existe um ponto também importante, que é a questão do acesso a um produto de qualidade. Hoje, os colecionadores, atiradores e caçadores no país têm a possibilidade de compra de qualquer equipamento mundo afora, através de uma licença de importação, que é possível ser requisitada com o Exército Brasileiro. Hoje, um policial federal, um policial rodoviário federal, um policial militar, um policial civil, um guarda municipal não têm condição de fazer a mesma aquisição. Ele fica restrito à indústria nacional, sendo que trata-se aí de um equipamento da preservação da vida dele e preservação da vida dos cidadãos que ele está interagindo. Nós acreditamos que esse tratamento desigual entre uma categoria de colecionadores, atiradores e caçadores e os policiais, sejam eles federais, estaduais ou guardas municipais, é desproporcional e entendemos que é o papel do Legislativo Brasileiro interferir em questões como essa, que são de repercussão extremamente importante na segurança pública nacional. A gente traz uma outra questão que nos preocupa, que é a repercussão disso na atuação do policial. Nós entendemos que um policial bem equipado, um policial com equipamentos confiáveis, tem condição de desempenhar o seu serviço com muito mais segurança e, portanto, oferecer uma taxa de letalidade muito menor à sociedade brasileira. Bom, reitero o agradecimento ao senador Medeiros pela brilhante ideia e brilhante iniciativa de trazer essa pauta à tona e a discussão e a oportunização da discussão. Agradeço à inspetora Maria Alice, diretora-geral do departamento, a quem eu represento nesse momento. Obrigado. Agradecemos as palavras do Eduardo, que nesse ato representa a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Ao passo que passamos a palavra ao coronel Elias Miller da Silva, diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional de Entidades de Oficiais, Militares Estaduais, FENEMI. Senador Medeiros, pela Federação Nacional das Entidades Oficiais Militares Estaduais, que tem como presidente o coronel Marlon, eu saúdo Vossa Excelência e agradeço esse convite para, mais uma vez, estar aqui no Senado Federal, na Casa dos Estados, para poder debater um tema de grande importância, não somente para os profissionais de segurança pública, mas de importância para a sociedade brasileira. Vossa Excelência, que é oriundo da atividade policial, tem a vivência prática e conhece a realidade e a necessidade desse Brasil, maiormente integrando uma instituição que tem como responsabilidade de proteger o Brasil na vasta malha rodoviária brasileira. Então, Vossa Excelência, que esteve lá na frente, lá na ponta, conhece bem essa realidade. E o Senado Federal é feliz com a presença de Vossa Excelência aqui, porque consegue fazer aquilo que poucos fazem, trazer a realidade para o debate no campo político e teórico. Então, a presença de Vossa Excelência aqui é de suma importância para a sociedade brasileira e nós, pela Federação dos Oficiais, queremos estar sempre emanados com o senhor e parabenizar por essa iniciativa que abre as portas desta Casa de suma importância, não só para o Estado, mas para o povo brasileiro. E também quero aqui, mesmo com a ausência, mas deixar registradas as palavras do senador Paulo Paim, desde o tempo de deputado, um baluarte, um homem que defende a sociedade e, mesmo diante da ausência dele, mas fique registrado, e também falamos com tranquilidade porque, infelizmente, não somos eleitores dele, não somos da Brigada Militar, mas reconhecemos o trabalho dele à frente desta Casa, desta Comissão e defendendo realmente os direitos humanos. Senador Paim, quando ele era deputado, juntamente com o deputado Marcos Rolim, ele fez uma caravana em defesa dos direitos humanos dos policiais. Porque é muito fácil, senador Medeiro e vossa excelência que conhecem bem, é muito fácil atirar pedra e colocar a responsabilidade de todas as mazelas sociais nos profissionais de segurança pública, é muito fácil. E nós encontramos, em vossa excelência, o senador Paim, aqueles que tentam trazer a realidade e fazer a defesa dos direitos humanos para toda a sociedade brasileira. Então, eu saúdo a mesa aqui presente, saúdo aos colegas aqui presentes, os profissionais desta Casa e o Senado Federal por esta oportunidade, uma vez que nós estamos pela TV Senado, senadora, pela TV Senado para todo o Brasil. Cornel Marlon, como nosso presidente da FENEM, que é de Santa Catarina, nos incumbiu de nós virmos, mais uma vez, nessa audiência pública, debater este tema, que já colocado aqui pelos que me antecederam, de forma brilhante e pontual. Mas eu queria também ampliar este debate. Ampliar este debate para dizer que não adianta nós somente focarmos o equipamento e nós darmos o equipamento da melhor qualidade para o policial, para o profissional de segurança pública, se nós não tivermos as condições ideais, se nós não tivermos os recursos humanos adequados para, inclusive, operar este equipamento. Então, nesse sentido, é que nós queremos ressaltar que o Brasil é um país que está em guerra. Existe uma guerra não declarada neste país, e eu alerto esta casa, que é de suma gravidade. Nós debatemos nesse encontro, senador Medeiros, com o profissional de segurança pública do exterior, quer seja da Gendarme Argentina, quer seja da Guarda Civil Espanhola, e eles ficam abismados. Eles falam assim, Miller, o Brasil está matando 60 mil pessoas por ano, juntando todas as guerras deste mundo. não matam 60 mil pessoas. Existe um estado de guerra não declarada neste país, e eu convoco o Senado Federal para poder intervir, e V. Exª está tomando a frente nesse sentido. 60 mil pessoas são mortas pelo crime oficialmente. Estados Unidos e América perderam, em 10 anos de guerra do Vietnã, em 10 anos de guerra, 50 mil pessoas. Na Síria, morrem 2.500, 3 mil pessoas. No Afeganistão, estado de guerra, e neste país morrem 60 mil pessoas. E no confronto com o Estado legal, a instituição que V. Exª também pertence, no confronto com o Estado legal, a polícia se defendendo, infelizmente, ela vem vitimar 3 mil pessoas. A manchete no jornal é colocada da seguinte maneira, o Brasil é a polícia que mais mata, a polícia mata 3 mil pessoas, está numa crescente. Fazem uma análise imparcial e distorcida e não olham que essa polícia, no confronto, para salvar a vida de 60 mil, infelizmente, ela vem a vitimar 3 mil pessoas. Mas, às 57 mil pessoas, isso não é manchete, isso não causa preocupação. Então, eu quero aproveitar esse momento, e esta Casa, e a Comissão de Direitos Humanos, para dizer que, à medida que, no confronto, os policiais, infelizmente, vitimam 3 mil pessoas, morrem no Brasil por ano, 500 policiais. É o país onde mais matam agentes públicos no mundo, matam mais policiais nesse Brasil do que na Inglaterra, que morrem 4 policiais, 20 policiais por ano. Aqui mata-se mais agentes do Estado, 100 vezes mais. E isso, infelizmente, não é matéria e não é notícia. Então, a partir desta situação, deste quadro de guerra não declarada, nós temos aí o aparato de segurança pública, o Brasil que tem a maior fronteira seca do mundo. E V. Exª, pela Polícia Rodoviária Federal, tenta conter nas fronteiras tráfico de armas, de drogas, e não consegue. Para o bandido, para o crime organizado, que é transnacional, chegam para eles os melhores equipamentos e as melhores armas. Os bandidos no Rio de Janeiro chegam para eles, metralhadoras, fuzis com tiro traçante, com mira laser, e o policial do Rio de Janeiro vai combater o crime com o fuzil, com o FAO, da Segunda Guerra Mundial. E ainda querem este policial, querem este policial como sendo um policial da Suíça. Senhores e senhoras, vossas excelências, tragam o Bob americano e coloquem ele com o 38 que a PM ainda utiliza para combater o tráfico lá, na favela da Rocinha, no Alemão. Tragam o Bob americano, mas, infelizmente, alguns ficam filosofando fora da total realidade. Então, trazendo agora para o equipamento, nós temos o Estatuto de Desarmamento, importante lei, que desarmou a população, mas não desarmou o bandido. A polícia, e foi colocada aqui pelos meus antecessores, a polícia, seja ela qual for, ela, para comprar uma arma, tem que ter autorização do Exército Brasileiro. Uma burocracia que não existe em nenhum local do mundo. E tem de comprar arma, da indústria brasileira, sob a premissa de que tem que valorizar a indústria nacional. Nós pagamos quatro vezes mais na arma brasileira, e uma arma de má qualidade, munição de má qualidade, e não nos deixam importar uma arma de qualidade para defender a vida do policial e a vida da sociedade, do povo brasileiro. Lembrando que o próprio Exército compra Glock para os seus batalhões de operações especiais. Infelizmente, então, essa situação que a V. Exª colocou, alegam que é para preservar a indústria brasileira. Senhora, senhoras e senhores, em São Paulo, nós temos um cemitério só de PMs mortos em serviços, e que nunca foi objeto de demonstração nesta casa ou na Câmara. Tem um cemitério lá só de PMs mortos em atividade, e que não cabe mais. Mas isso não é notícia na Rede Globo, não é notícia no Fantástico. Porque um policial, quando morre, não é notícia, e morre, e o deputado-major Olímpio, meu amigo, um guerreiro de São Paulo, meu amigo lá de São Paulo, ele fez a denúncia que a Polícia Militar Paulista, e bem disse o Coronel Castilho, que é bem equipada, mas a Polícia Militar Paulista, que tenta, nessa regra do jogo, comprar as armas aqui, ela comprou 5 mil submetragadoras da Taurus, que estão paradas, porque não prestam. comprou 80 mil pistolas da Taurus e que elas estão disparando sozinhas e estão ferindo os policiais. E estão agora fazendo revisão delas. Das 80 mil, fizeram em 1.500. O policial, ele chega na sua casa, se a arma cair, dispara e acerta ele. Ele vai tentar se defender no confronto e ele acaba o quê? A arma acaba engasgando na linguagem comum, falando que ela trava. Então, nessa situação, senador Medeiros, fechando essa nossa colocação, há necessidade, e tem tramitação lá na Câmara, eu tenho certeza que a V. Exª também tem essa iniciativa aqui, nós temos vários projetos na Câmara do Deputado que isento de impostos à compra de arma, que permite comprar equipamento, arma e munição do exterior. É um absurdo. O criminoso, ele compra arma no tráfico a preço barato, sem impostos. E o Estado legal, para enfrentar o criminoso, tem que ter, pagar impostos e comprar arma só aqui. Aí eu comparo o senador Medeiros, é equivalente a um jogo de futebol. E está ali o Werneck, que bem sabe isso, como agente da Polícia Federal, que é equivalente a um jogo de futebol em que o juiz controla um time e o outro time, ele fala, isso não é problema meu. É um jogo perdido. Um time não pode usar a chuteira de ferro, tem que respeitar as regras, tem que jogar no fair play e o outro pode ficar à vontade. Então, V. Exª, que esteve lá na ponta, sabe que é esta realidade. Então, o que nós pedimos é que dessa audiência pública saia, de fato, uma análise do quadro real e que não haja reserva de mercados e que os policiais, primeiramente, tenham as condições de recursos humanos. Um homem bem selecionado, bem formado, bem treinado e com equipamentos de qualidade e valorizado para que este policial, para que este homem possa, de fato, com condições psicológicas e humanas e com equipamento, possam defender a sua vida e a sociedade para cumprir o juramento que eles fizeram lá na sua formatura, defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Muito obrigado, senador.